Fala pessoal, Cleiton Wagner na área trazendo mais um videozão pra vocês Pra vocês que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal Cleiton com 2N oficial, tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com 2N oficial Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e vamos que vamos, vamos juntos Acabamos de encontrar aqui no final da Jona Bezerra, esse Honda C, 99 é o ano do carro O modelo é 2.000 viu pessoal, 1.6 é a motorização, o carro é completo de tudo Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês Ô irmão, o carro é automático? O carro é mecânico viu pessoal Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo Acabamos de encontrar aqui no Feirão, mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro? 12.500 reais pessoal Isso mesmo, 12.500 reais você leva pra casa esse Honda 99 e 2.000 Eu vou deixar o contato caso a gente interesse, fala que vem pelo canal Olha lá pessoal, é o 99692 9500 Pessoal, se interessou nesse tipo de carro, fala que vem pelo canal e tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra, esse Peugeot 206, 2008 é o ano do carro 1.4 é a motorização, o carro tá muito conservado pelo ano Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal Cleiton mostra a Peugeot 206 Acabamos de encontrar aqui no Feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês Eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal, ô irmão, sabe o KM do carro? Ele não sabe o KM do carro, viu pessoal? Mas o carro tá muito conservado pelo ano Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Mas a pergunta que não quer calar, Cleiton Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 15.000 reais pessoal Isso mesmo, 15.000 reais Você leva pra casa esse Peugeot 206, 2008 1.4 completo de tudo Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse, fala que vem pelo canal Olha lá pessoal, se liga no contato do homem Olha lá pessoal, é o 9977 9204 Pessoal, se interessou no princípio de carro, fala que vem pelo canal E tamo junto A chuva começou, pessoal Aqui é assim Quando não chove, faz sol valendo Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra Esse Voyage 2011 é o ano do carro 1.6 é a motorização O carro é completo, viu pessoal? Pra vocês aí que tem interesse nesse tipo de carro, vem pedindo no canal Cleiton, mostra a Voyage no canal Pessoal, acabamos de encontrar aqui no Feirão E já estamos mostrando a primeira mão pra vocês Olha lá pessoal, que bacana Muito conservado pelo ano Ô irmão, o carro tá aberto irmão Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Ô irmão, se o pessoal de casa quiser financiar esse carro Financia não? Olha lá pessoal, financia, viu? O homem financia, o homem faz qualquer negócio aqui com vocês Se interessou, é só falar com o homem Olha lá pessoal, se liga no interior do carro Muito conservado pelo ano 103 mil, se eu não tô enganado É o KM do carro, viu pessoal? Olha lá, as bancadas tudo inteirinho aí Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro? Olha lá pessoal, 25.900 reais Isso mesmo, 25.900 reais Você leva pra casa esse Voyage 2011 1.6 Completo de tudo Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal É o 9 9.643 9.643 6.235 6.235 Pessoal, se interessou, é só vir Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Fernando da Jona Mizerra Esse Fiat Uno Fire 2006 é o ano do carro 1.0 é a motorização O carro tá muito conservado pelo ano Olha lá pessoal Olha o interior do carro Muito bacana Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro? Qual o valor do carro irmão? 14.000 reais 14.000 reais Pessoal Isso mesmo 14.000 reais Você leva pra casa Esse Fiat Uno Fire 2006 Com a Gelano Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal Olha lá pessoal Se liga no contato do homem É o 9 9.643 6.235 Pessoal, se interessou, é só vir Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Fernando da Jona Mizerra Esse Fiat Palio Fire 2003 é o ano do carro 1.0 é a motorização O carro tá muito conservado pelo ano Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo no canal Cleiton Mostra Palio Olha lá pessoal Acabamos de encontrar aqui no Feirão E já estamos mostrando Primeira mão pra vocês O carro tá muito conservado pelo ano Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Que coisa linda Muito conservado O dono tá me informando aqui pessoal Que o carro é completo viu Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo no canal A gente encontrou pessoal Acabamos de encontrar aqui no Feirão E já estamos mostrando Primeira mão pra vocês Mas a pergunta que não quer calar Qual o valor do carro 14.500 reais pessoal Isso mesmo 14.500 reais Você leva pra casa Esse Fiat Palio Fire 2003 Completasso Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal É o 98862 9311 Pessoal Se interessou por esse tipo de carro Fala que vem pelo canal E tamo junto Olha lá pessoal Que satisfação Acabamos de encontrar aqui Mais inscritos do canal Nosso amigo Carlos Nossa amiga Edilson Lá de Da Macaxeira Da Macaxeira Pessoal Assiste nossos vídeos Gosta do nosso trabalho Muito obrigado Edilson Muito obrigado Carlos Prazer Cleiton E tamo junto Pessoal Um salve aí pra vocês da Macaxeira E vamos que vamos Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jona Bezerra Esse Gol G5 2010 é o ano do carro 1.0 é a motorização Tá muito conservado pelo ano Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar aqui no Feirão Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal 84 mil É o KM do carro Viu pessoal O carro tá show de bola Muito bacana Mas a pergunta aqui Não quer calar Cleiton Qual o valor do carro Qual o valor do carro irmão 22 mil 22 mil reais pessoal Isso mesmo Se vier pelo canal Dá um desconto Com certeza Cleiton Olha lá pessoal Se vier pelo canal 21 mil reais pessoal Eu vou deixar o contato do Homem Casas de interesse Fala que vem pelo canal É o 9 8537 8537 4253 4253 Pessoal Se interessou Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Feirão Da Jornal Bezerra Esse Palio Essence 2013 é o ano do carro 1.6 é a motorização O carro tem ar-condicionado O carro tem direção hidráulica Pessoal Pra vocês aí que tem interesse Nesse tipo de carro Vem pedindo no canal Cleiton mostra a Palio Acabamos de encontrar aqui no Feirão E já estamos mostrando Primeira mão pra vocês Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal 170 mil É o KM do carro Viu Esse carro tem GNV É flex O carro é flex Mas a pergunta aqui Não quer calar Qual o valor do carro Olha lá pessoal 15 mil reais Isso mesmo 15 mil reais Você leva pra casa Esse Fiat Palio 2013 1.6 Com ar e direção Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal É o 984450024 Pessoal Se interessou Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Feirão da Jamebezerra Essa Fiat Strada Cabine Simples 2011 é o ano do carro 1.4 1.4 é a motorização Eu vou falar Eu vou falar pessoal Lembrando Esse carro aqui é básico Travas e alarme Mas a pergunta aqui Não quer calar Qual o valor do carro Qual o valor do carro 26 mil reais Pessoal Isso mesmo 26 mil reais Você leva pra casa Essa Fiat Strada 2011 1.4 Com travas e alarme Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal É o 98355 0485 Pessoal Se interessou Por esse tipo de carro Fala que vem pelo canal E tamo junto Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Fiat Strada Vem pedindo no canal Cleiton Mostra carro utilitário Acabamos de encontrar Isso aqui no Feirão Olha lá pessoal Muito bacana Mas a pergunta aqui Não quer calar Cleiton Qual o valor do carro Olha lá pessoal 22 mil reais Isso mesmo O carro tem ar-condicionado Viu pessoal Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Pedindo no canal A gente encontrou 2008 é o ano 1.4 a motorização O carro tem ar-condicionado Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal É o 98742 7121 7121 Pessoal Se interessou Pressione de carro Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar Aqui no Feirão Da Junabiserra Essa S10 Ano 2000 Viu pessoal O carro é a diesel Ô irmão O carro é completo Olha lá pessoal O carro é completo Pra vocês aí que vêm no canal Em busca desse tipo de carro Cleiton mostra a S10 No canal Acabamos de encontrar Aqui no Feirão Olha lá pessoal Muito conservada Pelo ano Eu vou mostrar O interior do carro Pra que vocês Possam ver melhor Olha lá pessoal Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de carro Vem pedindo no canal A gente encontrou Viu pessoal Mas o principal é agora É a pergunta Que não quer calar Qual o valor do carro irmão É 27 27 mil reais pessoal Isso mesmo 27 mil reais Você leva pra casa Essa S10 Ano 2000 A diesel Eu vou deixar o contato do homem Caso de interesse Fala que vem pelo canal É o 9 9900 5641 Se interessou Por esse tipo de carro Fala que vem pelo canal E tamo junto Pra vocês aí que vêm no canal Em busca de Lava Jato Cleiton mostra os Lava Jato Do Feirão Eu tô querendo abrir meu negócio Cleiton Eu perdi meu emprego Durante essa pandemia Pessoal A gente encontrou Viu Acabou de chegar aqui E já estamos mostrando Primeira mão pra vocês Mas a pergunta Que não quer calar Cleiton Qual o valor do Lava Jato Pessoal O dono tá me informando aqui Que esse aqui É um Lava Jato Profissional Ó irmão Qual o valor irmão? 1.400 reais Pessoal Isso mesmo 1.400 reais Você leva pra casa Esse Lava Jato Profissional Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal Olha lá pessoal É o 9 8267 8183 Pessoal Se interessou Por esse tipo de Lava Jato Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar Aqui no Ferão da Jona Bezerra Essa XRE 2014 é o ano da moto 300 é a cilindrada Pessoal Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de moto Vem pedindo no canal Cleiton Cadê as motos do Ferão? Olha lá pessoal Tá aparecendo Mas a pergunta Que não quer calar Cleiton Qual o valor da moto? A pedida é 12 mil Pessoal Bota a preço dessa moto Fala que vem pelo canal E tamo junto Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal É o 9 9663 1130 Pessoal Se interessou Por esse tipo de moto Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar Aqui no Ferão da Jona Bezerra Essa Tornado 2007 é o ano da moto 250 é a cilindrada Pessoal Pra vocês aí que tem interesse Esse tipo de moto Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar Aqui no Ferão Olha lá pessoal Que bacana Muito show de bola Mas a pergunta Que não quer calar Cleiton Qual o valor da moto? 7500 reais Pessoal Isso mesmo 7500 reais Você leva pra casa Essa Tornado 2007 250 cilindrada Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal É o 99683 3589 Pessoal Se interessou Por esse tipo de moto Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar Aqui no Ferão Da Jona Bezerra Essa Lander 2020 é o ano da moto Viu pessoal 250 cilindrada Pra vocês aí Que tem interesse Esse tipo de moto Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar Aqui no Ferão Olha lá Oi irmão Sabe o KM dessa moto? 23 mil É o KM da moto 2020 é o ano Mas a pergunta Que não quer calar Cleiton Qual o valor da moto? 20 mil e 800 reais Pessoal Isso mesmo 20 mil e 800 reais Você leva pra casa Essa Lander 2020 250 cilindrada Eu vou deixar o contato Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal É o 98887 9547 Pessoal Se interessou Por esse tipo de moto Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar Aqui no Ferão Da Jona Bezerra Essa Bros 150 2013 é o ano da moto Viu pessoal? A moto tá muito conservada Pelo ano E ela é flex Né irmão? É flex A moto é flex Pra vocês aí Que tem interesse Esse tipo de moto Vem pedindo no canal Acabamos de encontrar Aqui no Ferão A placa já é Mercosul Mas a pergunta Que não quer calar Cleiton Qual o valor da moto? Qual o valor da moto? Qual o valor da moto? 10 mil reais 10 mil reais Pessoal Isso mesmo 10 mil reais A moto tá com 23 mil quilômetros rodados Único dono Único dono Viu pessoal? Pra vocês aí Que tem interesse Esse tipo de moto Pediu A gente encontrou E o dono tá me informando Aqui pessoal Que ele tem manual Tem chave reserva Recebe em branco Pessoal Se interessou Por esse tipo de moto Fala que veio pelo canal E tamo junto Se liga no contato do homem É o 9 9844 9844 8177 8177 Pessoal Se interessou Por esse tipo de moto Fala que veio pelo canal E tamo junto Vocês aí que vêm no canal Em busca de som automotivo Acabamos de encontrar Aqui no Ferão Olha lá pessoal Dá uma atenção Nesse som O som é potente Viu pessoal Ô irmão Esse som O que é que acompanha Acompanha módulo Olha lá pessoal Três módulos Uma bateria Uma fonte carregadora O som é completo De tudo E o aparelho Viu pessoal O som é completo Mas a pergunta Que não quer calar Qual o valor do som Eu vou falar pessoal Mas antes Eu vou mostrar também Aqui ó Que o homem Trouxe aqui ó Diversos aparelhos De som automotivo Pra vocês Viu pessoal Pra vocês aí que estejam A procura Desse tipo de aparelho O homem tem Eu vou deixar o contato Do homem Caso a gente interesse Olha pessoal Esse daqui ó Acompanha um pendrive De 4 gigas Pra vocês aí que tem interesse Vem pedindo no canal Cleiton Mostra som É só ligar pro homem Viu Mas a pergunta Que não quer calar Cleiton Ô irmão Qual o valor desse somzinho aqui Tem como abrir um Que tá lacrado né 100 reais pessoal 100 reais Eu vou abrir um aqui Pra que vocês possam ver Olha lá pessoal A gente já abriu um aqui Pra tá mostrando pra vocês Pra vocês aqui que tem interesse 100 reais Você leva pra casa Esse som automotivo E esse aqui ó Como eu falei Ele acompanha um pendrive De 4 gigas E esse aqui irmão Qual o valor desse aqui 100 reais também pessoal 100 reais Se interessou É só vir viu É aqui no Feirão da Jona Bezerra Em Recife, Pernambuco Eu vou deixar o contato do homem Casas de interesse Fala que veio pelo canal É o 994684593 Pessoal Se interessou por qualquer um Desses itens Que eu acabei de mostrar É só chamar o homem Tamo junto Acabamos de encontrar aqui No Feirão da Jona Bezerra Esse Combat 2003 é o ano do carro 1.8 é a motorização O mesmo já tem GNV Legalizado Pessoal Pra vocês aqui Que tem interesse Esse tipo de carro Cleiton Mostra a Combat Pessoal Chegou agora viu E já estamos mostrando Primeira mão pra vocês Eu vou mostrar o interior do carro Pra que vocês possam ver melhor Ô irmão Tu sabe o KM do carro? 108 108 mil É o KM do carro Pessoal Olha lá Que bacana Muito conservado pelo ano Mas a pergunta Que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro? Qual o valor do carro irmão? 34 mil reais Pessoal Isso mesmo 34 mil reais Você leva pra casa Esse Combat 2013 1.8 Completo de tudo Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que vem pelo canal Ô irmão Fala o seu contato Pro pessoal de casa É o 9 9910 9910 0563 0563 Pessoal Se interessou pra esse tipo de carro Fala que vem pelo canal E tamo junto Acabamos de encontrar aqui no Fernando Ajonabiserra Essa Sprinter 2008 2.2 é a motorização 2008 é o ônibus do carro O carro é a diesel Pessoal O carro é completo O carro tem ar-condicionado São quantos lugares irmão? 18 mais 1 18 mais 1 Pessoal 19 lugares Não é isso? 19 lugares Pessoal Olha lá Pra vocês aí Que tem interesse nesse tipo de carro Vem pedindo no canal Cleiton mostra Sprinter Olha lá pessoal Que bacana Muito show de bola Mas a pergunta que não quer acabar Cleiton Qual o valor do carro? Eu vou falar pessoal Mas antes Eu vou dar um 360 grau aqui nesse carro Pra que vocês possam ver melhor Olha lá pessoal Muito conservado pelo ano Pra vocês aí Que procuram sempre de carro Pra fazer transporte passageiro Transporte escolar Pessoal A gente encontrou viu Acabamos de encontrar aqui no Feirão Da Jona Bezerra Olha os pneus do carro Muito conservado pelo ano Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o KM do carro? Qual a quilometragem do carro irmão? 350 mil é o KM do carro Viu pessoal? Olha lá Muito bacana Mas a pergunta que não quer calar Cleiton Qual o valor do carro irmão? Qual o valor do carro irmão? 85 mil reais pessoal Isso mesmo 85 mil reais Você leva pra casa Essa Sprinter 2008 2.2 A diesel completa viu? Mas o dono tá me informando aqui pessoal Que se vier pelo canal Ele vai dar um desconto pra vocês Não perca tempo Eu vou deixar o contato do homem Caso a gente interesse Fala que veio pelo canal É o 9 8 4 20 7 6 70 8 4 20 7 6 70 Pessoal Se interessou por esse carro Fala que veio pelo canal E tamo junto Vou finalizando esse vídeo por aqui Quem gostou do vídeo Deixa o like Quem é novo Tá chegando agora Já se inscreve no canal Pra nos fortalecer Tamo aqui ó Todos os domingos Representando Aqui no Feirão da Jona Bezerra Chegou no Feirão Tomou uma aguinha do coco Aqui na barraca do irmão meu filho Não fez nada na vida não E tamo junto Deus abençoe todos vocês Que vem aqui na barraca Comprar um pouquinho ao irmão Muito obrigado a todos Deus abençoe Até domingo que vem Se Deus Se Deus permitir Se Deus permitir Pessoal E lembrando aqui Que todos os dias Praticamente tem vídeo novo no canal Viu pessoal Tamo junto E vamos que vamos